Fala, galeria! Como é que você está? Sua alegria? No vídeo de hoje vai ser diferente. Como sempre, né? Como sempre. No vídeo de hoje, gente, eu lá vou pescar. Pescar o quê? Peixe? Não, tubarão. Tubarão é peixe, hein? Não, bato. Ah, entendi. E, Gê, eu vou pescar, mas eu vou de moto. Ah, pronto. Você não dá conta, não, dá? Que doce. Não, doce. Ah, você tá vendo? Você mesmo, só. Até o seu que tá confiante. Olha, quem vai de moto também, do meu lado, é o Atila. Ele vai de moto, vem, né? Ele vai de motão ou de motinha. E, Atila? O que você tem pra falar, meu filho? Eu tenho pra falar que o Isaac vai comer poeira. Eu vou comer poeira? Eu. Mas vai andar de moto e pescar? É, mas eu vou de moto. Muita coisa, hein, senhor? Eita, vai estar radical, hein? É, vai estar radical. Que marmota, vocês dois, hein? Mas antes, vambora? Mas antes, deixa eu lá, vocês querem caramba, eu vou comer por favor. Então, vambora. Deixa eu ver a moto. Eu quero ver as motos primeiro, um pouco. Eu quero ver as motos, pra quem não conhece, velho. Essa aqui é a sua? É, a minha é bonitinha. Do seu tamanho, hein? Bacana. Quanta cilindrada? Quarenta, não mais, cento e cinquenta. Cento e cinquenta cilindrada? Cento e cinquenta cilindrada. Tá certo. E a do Atila aqui? Essa aí é duzentos e trinta. Ah, não, acho que a do Minui, a sua é mais forte, né, Isaac? Essa aqui dá baile, né? Essa aqui dá baile, né? Mas então, vambora então, né? Cheio de enrolação. Então, vai então, e eu vou atrás acompanhando vocês. Então, vambora. E aí, eu vou atrás. E aí, eu vou atrás. E aí, eu vou atrás. Gente, que loucura, olha. Que isso. Você é doidão mesmo, hein? Não, eu também dei dentro. Você viu o que subiu? Olha. Ah, bonito. Parabéns. Quem procura, acha, né? Galerinha, chegamos. E aqui, ó. O Atila me ensinou a minha trocosa e eu vou ensinar a pescar. A outra vez que eu vim, que eu peguei e estico o tubarão. É? É. E eu lembro. Você lembra, né? Lembro. Você lembra, né? Agora, né? Olha, eu coloquei aqui. Queijinho, uma minhoquinha e um minho. O peixe que escolhe aqui. Ah, é tipo só o serve. Só o serve, né? E esse anzol que deu pra mim aqui? Isso aqui funciona? Agora eu dei pra uma minhoca aí, ó. Esse anzol aqui funciona? É, só. Quer pegar peixe mesmo isso aqui? É, até tubarão, minha filha. Até tubarão? Queijo, tá bom. O peixe mineiro gosta de queijo, né? É, peixe mineiro gosta de queijo quanto de queijo. Vai de queijo mesmo, né? Então eu vou lá então, né, minha filha? Quantos peixes vai pegar hoje? Cinquenta. Vai, volta. E você, minha filha? Cinquenta. Normal, você é. Pode jogar? Tá preparado, minha filha? Boa sorte. Tá aprendendo aí, Atila. O menino é bruto, viu? Vamos ver se vai ter peixe mesmo. Vai, é. Aí, ó. Vamos ver. Ó, você vem pra você ver, gente. Ó o rio de jacaré aí, ó. Tá bem cheio, ó. O cara da chuva. Fisgando, né, gente? Olha que beleza, hein? Tá o quê? Fisgando. Tá fisgando? Tá. Não é possível. Ó, trouxe um suportinho aí pra vara. Ó, ela tá fisgada. Vocês acham que eu vou pegar um cometa aí, hein? Uma hora depois. Terceira entratinha, né, meu filho? Ela tá puxando. Puxando. Ela vai pra pegar outra entratinha. Você arrebentou outra vara, né, meu filho? A linha, né? Agarrou. Agarrou. Aí você pegou essa aí. Mas vamos ver se a gente pega um peixinho agora, né? Opa. O quê? Tá fisgando. Ah, duvido. Tá balançando? Tá balançando. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, tá balançando mesmo. Pegou? Mentira. Deixa eu ver. Ó. Esse é grande, ó. Ó. Esse é grandão, pão. Eita, esse é grandão, pão. Quantos quilos, minha filha? Dezoito e quilo e meio. Dezoito e quilo e meio? Ela, pão. Mentira. Eita, pai, o que tá fazendo de peixe? Ó. Esse peixe, eu sei o que é. Que que é? Douradão. Que que é? Piau, terceiro. Piau, três, pinta. Piau, três, pinta. Pinta? É, três, pinta. Eita, esse é grandão, pão. Bonitão. Aí ele tira pra neve, tira ele, tira. Foi bem pego, hein? Aô, meu jovem. E agora? Solta ele. Solta ele, né? Solta ele. Voltar pra natureza, né? Voltar pra natureza. Então vamos lá, vamos soltar ele. Pega aí. Pai, o minuinho vai dar um apoio pra nós aqui, né? É. Tá tirando peixe aí. Pelo menos não vai sair do zero, né, minuinho? É. Pelo menos peguei um, pelo menos. Bacana, né? Bacana. Tá tirando ele lá, ó. Aí, ó. Dá um nome, dá um nome correndo pra ele. Jubiscreudo. Jubiscreudo. Então solta o Jubiscreudo aí. Ó, Jubiscreudo. Pera. Vai embora, meu chapa. Eu fui de você, entendeu? Aê, meu jovem. Ó, mansinha, ela tá lá ainda. Mansinha, não. Agora foi. Agora foi. Tadinho do Jubiscreudo. Ai, ai. Mas vamos continuar, né? Eu vou continuar. Sabe que não ia pegar mais? Pega. Então vamos tentar, então. Eu vou. Galerinha, eu tô volvendo pra corta detetive e tô volando, né, velho? Você pega mais um, né? Eu pego. Então, taca longe. Eta! O que você vai pegar agora? Eu vou pegar um... Toconaré. Toconaré? É. Eu quero só ver, meu jovem. O que você tem a falar do peixe que ele pegou, ó? Ué, ele deu uma sorte muito grande, viu? Você foi sorte, não foi? Foi. Você nunca viu pescar? A água surda é o jeito, o peixe tava cego. E ele foi nessa isso certinho. Aí, Luiz, o que você tem a falar pra ele? Se o peixe de agar, você não pegar a ver, não. É, sim. Que é conto de pescador, cês sabem. História de pescador. História de pescador, Falcinha. Pegou um peixe. Vamos ver, né? Vamos esperar o pé, os próximos. Tô volto, tô até apelando aqui. Ah, pegou outro peixe cego aí, ó. Não pegou, foi nada. Conversa com o verde pescador. Ah, a linha tá mexendo. Deixa eu ver de novo, pera aí. A linha tá mexendo lá, agora tá mexendo lá. Ah, tu tá fazendo curva a linha, só. Cê acha que pegou? Olha lá, olha a linha. Pegou outro cego. Mais um peixe cego aqui pegou. Tem outro peixe bobo, certeza. Enrola esse aí, vamos jogar de novo. Pegou a sua ala mexendo lá, ó. Peixe pequeno. Pegou algum peixe pequeno cego. Cadê ali, eu mexendo? Não, tá mexendo. Agora parou. Olha aí, olha aí, ó. Ah, tá puxando, tá puxando. Tá mexendo, tá mexendo. Opa. Olha aí, meu filho. Mas você acha que é o vento. Não, enrola esse aí. Tá bom, joga de novo. Tá vendo? Pega peixe não, senhor. Pega peixe não. Só peixe cego. Pega não. O quê? Olha aqui, pegou. Pegou girino. O que você ainda fez? Um sapo. Não. Ah, não, mentira. Mentira. Um lambari cego. Não, esse peixe tá vivo? Não, eu falo. Olha lá. Eu falei que ele é meu amigo. Eu falei. Eu peguei esse peixe. Eu mandei esse peixe aqui no meio. Pra brincar, vou apertar ele. Esse peixe tá vivo? Tá, ué. Ele tá mole demais, por isso você pegou ele. Olha lá, olha lá. Moleza de peixe. Ah, não. Eu sou feira. Como que você pegou esse peixe? Pegou. Tá fora. Tá vendo que ele é bruto, né? Quanto quilo esse peixe? Nenhuma grama. Nenhuma grama? Nenhuma grama? Que jovem velho lançando? Ai, tá mexendo na boquinha. Tá aí, porque quer. Fala o nome pra ele, corre. Fala o nome pra ele. Fala o nome, Ati. Fala o nome. É, Juscelina. Juscelina, eu lembro. Só a Juscelina aí. Vamos ver se essa vai nadar. Ó, foi embora. Peixe mais mole. Ela é mancinha na mão. Pega na mão. Ela é mancinha na mão. Ela é mancinha na mão. Pegue ele. Ai, não peguei não. Você é mole, Ati. Ué, você é mais mole que o peixe. Nossa mãe. Não é que esse peixe é bem mole, hein, sonho. Nossa. Mas esse aqui não vale nem meio. É. Ele está morto. Esse aí é sossegado demais. Ele está morto. Ele está morto. Ele está vivo. Ele está cansado, né? Ele acha que cansou. Ele cansou na vida. Ele conseguiu para o janelinho. Olha ele. Ele está inspirando no fundo. Olha a bolinha dele. Você está enxergando isso tudo aí? Estou lá. Estou. Ó, meu filho, para de enrolação. Quero ver você pegar um tucunaré. Vamos para a próxima. Eu pego, meu. Vou pegar. Vamos embora. Quero só ver. É, você vai ver. Eu estou no mais uma tentativa aqui de uma hora. Quase dormindo aqui, senhor. Dá sono, dá? Olha o barulho da água. Está que dá sono. Está puxado. Está aí você batendo o dedo aí. É. É. A casa é boa. Espertinho. Ou o sol já está saindo e vai escurecer agora mesmo. Ué, importa. Está vendo? É. Isso aí foi cocodilo. Pode puxar que tem peixe aí. Opa, pegou. Peguei. Peguei. Mentira. Peguei. Quanto quilo? Quanto quilo? Quanto quilo? Então vai. Ah, não. Outro lambari. Outro lambari. Ah, não. Outro lambari não. Quê? Outro lambari não. Quê? Outro lambari não. Mais um lambarizinho? Ah, não. Ah, não. Mioque, queijo e milho não serve não. Pega só lambari. Vamos sortar aí de novo, né? Vamos sortar. Deixa eu ver. Ele está vivo? Você está só pegando peixe cansado? Você pega o seu peixe cansado, é? Ela mostra a língua para você, olha. Não. Ele tem língua. Ele tem língua. Dá mais um nome para ele. Dá um nome para esse agora. Carosvaldo. Carosvaldo? Beleza. Antes que o povo pensa que é o mesmo peixe, não tem como pegar o peixe que nadou não, gente. Ele? Olha lá. Vai ver ele. Sorte ele. Vai embora, Carosvaldo. Vai embora. Vai embora. Foi embora. Foi embora. Ah, não. Agora não do caçar. Vou pegar tuco na areia agora. Agora. Eu quero só ver então. Ah, quer ver. Na areia agora do caçar, vou pegar tubarão agora. Estou até com isque artificial. Isque artificial? É. Deixa eu ver. Você aqui pega ou não? Pega. Então vamos tentar então. Joga aí, meu filho. Joga. Ah, não. É isso que você joga? Não. Eu vou aqui. É só ver então. Olha aqui um peixe. Um peixe ladando, ladando lobizar. Gente, é o peixe aqui. É aqui. O que ele tá fazendo aí? Ah, é o Carosvaldo, meu filho. É o Carosvaldo. Ó, o Carosvaldo aqui. Aí ele aqui, voltou. Ah, o Carosvaldo. Tem que pegar de novo. Aí aqui. Ó, meu jovem. É o Carosvaldo que ele tá fazendo aqui, Carosvaldo. É o peixinho. Ó, Carosvaldo. Pega a minha mão aqui, ó. Afundou. Lava o amendoim e jogou de novo. É, o amendoim tá fácil, né? Mais uma tentativa de tubarana aí. Mais nada, viu? Uma hora depois. É, meu jovem. O barana foi o ornal, né? É. Água tá suja. Água tá suja. Aí, desculpa. Pegou um peixe cego e dois peixes cansados. Ali, o jacaré ali, ó. Cadê? Aí, ele aí, ó. Que jacaré? É um toco, rapaz. É um jacaré laranja. Tá muito história aí de pescador, minha mãe? É pescador, minha mãe, senhor. Capivara lá. É. É. Um dia, eu vim pro barão, que eu vim aqui, mas pegou minha perna. Ah, mas vamos finalizar o vídeo e dá pra contar uma historinha lá. Mas é isso aí, né, meu jovem? Só alegria, né? Só alegria, né, todinha. É isso aí. Fui. Valeu.